Fácil participar, basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF do caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Começa agora, Bom Dia Cidade, um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade, jornalismo de conteúdo. Sete horas da manhã exatamente, bem-vindos ao Bom Dia Cidade de hoje. Manhã de terça-feira, dia dez de março de dois mil e vinte. Sejam bem-vindos ao Bom Dia Cidade. Dezessete graus lá fora, temperatura estável, céu claro. Daqui a pouco, a previsão do tempo. Aliás, bota céu claro nisso, hein? Dona Lua não deixou escurecer essa noite de jeito nenhum. Nem na hora mais escura, agora cinco e meia da manhã estava escuro. Estava claro lá fora já. E a lua maravilhosa, hein? Vamos aos destaques de hoje do nosso noticiário. Caso Adran, como é que ficou a história? A empresa vai pagar a rescisão dos funcionários? Vão liberá-lo pelo menos para receber o FGTS? Daqui a pouco você vai saber depois da manifestação que aconteceu ontem sobre as fábricas de Mauá e Faxinal, lá em Faxinal. Sete de um agora. Bom dia, Cadu. Bom dia, César. Bom dia, Anderson. Bom dia, os nossos ouvintes. Bom dia, cidade. Bom dia, você que nos acompanha através das redes sociais. Daqui a pouco a gente vai estar destacando polícia. Homicídio em Apucarana. Aconteceu um homicídio essa madrugada. A gente vai estar trazendo os detalhes de onde foi esse homicídio, como aconteceu toda a história. Aconteceu ali na Chacrinha, na rua Rafael Sorfili. Então, daqui a pouco a gente traz os detalhes de como tudo isso aconteceu. Uma vítima aí de disparos de arma de fogo. Aliás, já haviam tentado matar essa pessoa dia 20 de fevereiro. Não foi feito o boletim de ocorrência. Dessa vez, voltaram lá e terminaram o serviço. A gente também teve um corpo encontrado ontem, uma construção na Vila Reis. E ML precisou ser acionado, porque também ali o corpo estava com certas escoriações. Daqui a pouco a gente fala melhor também desse caso e outras broncas da área policial. O craque ontem fez a festa, né? Dois rapazes foram parar na delegacia porque fumaram craque, ficaram doidões. Tentaram aí agredir familiares. Um deles, inclusive, disse que vai matar a família inteira assim que sair da cadeia. Bem, a gente também vai estar trazendo as cotações do mercado agrícola e financeiro. Também vamos estar destacando a abertura da Semana da Mulher aqui em Apucarana. Sete e dois agora. Bom dia, Anderson Santos. Bom dia, César Neves. Bom dia, Cadu. Bom dia a você que nos acompanha pelo rádio e também pelo Facebook. Uma ótima manhã de terça-feira. Daqui a pouquinho a gente vai falar que o Nota Paraná fez um milionário aqui da região. Ganhador de prêmio de um milhão de reais da Nota Paraná é daqui da região, hein? Já já vou contar pra você de qual cidade. Começa hoje a novena e também festa da paróquia São José de Apucarana. Começa daqui a pouquinho. Já já vou passar pra você todos os horários e também mais informações a respeito dessa novena. Polícia Rodoviária Federal recupera a carreta roubada com carne avaliada em quatrocentos e seis mil reais. Aconteceu em Mauá da Serra. Daqui a pouquinho pelo Facebook você vai ver vídeo dessa apreensão da Polícia Rodoviária Federal. Mais de vinte e um mil candidatos realizaram as provas do concurso público para o quadro geral lá da cidade de Arapongas. Concurso que aconteceu no domingo e daqui a pouquinho também. Você que acompanha a gente na rede social vai ver o gato Macarajá. É um tipo de leopardo que foi encontrado lá em Arapongas ontem. Você vai ver a imagem aí desse gato. Bonito animal, hein? Daqui a pouquinho tudo isso e muito mais além da previsão do tempo aqui no nosso Bom Dia Cidade. sete e três agora, tudo isso e muito mais. Você no Bom Dia Cidade. É claro, você é convidado a participar conosco também, a sua pauta é importante. Bom dia, Padre Antônio Luiz, já tá ligado na gente, viu, Anderson Santos? Já lhe ouviu aí falando aí também sobre a novena de São José que começa hoje, tá bom? Vai até o dia dezenove de março. Bom dia a todos vocês que estão conosco. Participe com a gente, mandando aí suas informações pelo nove, nove e um zero oito, trinta e três quinze. Pessoal lá de Santa Fé também que nos acompanha pela do TRFM. Bom dia a todos vocês. Pode mandar o seu bom dia também na timeline do Facebook. Fique à vontade. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. Sete horas e quatro minutos agora, atenção você que segue de Apucarana, ou melhor, de Apucarana também, né? Sentido ali a Rolândia, Cambé indo pra Londrina, ou a você de Cambé, Rolô, Rolândia, vindo aqui sentido Apucarana. Na Praça do Pedágio, você vai ver imagens agora. Infelizmente, o acidente aconteceu agora de manhã. Um atropelamento acabou fazendo a vítima fatal ali no KM 178, em frente ao posto Costelão. próximo já ao pedágio de Arapongas, tá? Na BR-369. Você vai ver a imagem e, infelizmente, a vítima acabou aí vindo a óbito, acabou morrendo. As primeiras informações dão conta de que uma ambulância acabou atropelando o pedestre. Você vê a imagem ali da pista que ficou um pouco mais com o trânsito complicado, mais congestionado ali próximo já ao pedágio de Arapongas. Então, se você tá passando por lá, passe com cuidado, porque tivemos esse acidente. E, infelizmente, isso aconteceu agora cedo, por volta das seis e vinte da manhã. Então, você já sabe, passou em Arapongas, se tiver ali um pouco mais de congestionamento do que já é normal, e, infelizmente, não se resolveu isso ainda. Então, é fato, aconteceu esse atropelamento com óbito. IML indo para o local agora para recolher o corpo e depois liberar para a família. Não temos identificação e também não temos ainda mais detalhes a respeito disso. Ontem à noite, tivemos uma correria da Polícia Rodoviária Federal na nossa região, Anderson. Mauá da Serra, muita carne, e de onde vinha isso? Isso, vamos lá. Você que tá com a gente nas redes sociais. Equipes da Polícia Rodoviária Federal de Mauá da Serra, em conjunto com a equipe da Polícia Rodoviária Federal de Alucarana, acabaram de recuperar o veículo, registro de roubo e furto, no município de Ponta Grossa, no estado do Paraná. A condução do veículo, automotor, segundo informações, o condutor levaria o veículo até o município de Maringá. Uma carreta que havia sido roubada horas antes em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Toda a carga de carne que estava no veículo, avaliada em 416 mil reais, foi recuperada. A equipe da Polícia Rodoviária Federal de Alucarana, acabaram de recuperar o veículo, registro de roubo e furto, no município de Ponta Grossa, no estado do Paraná. A condução do veículo, automotor, segundo informações, o condutor levaria o veículo até o município de Maringá. Equipes da Polícia Rodoviária Federal de Alucarana, acabaram de recuperar o veículo, registro de roubo e furto, no município de Ponta Grossa, no estado do Paraná. A condução do veículo, automotor, segundo informações, o condutor levaria o veículo até o município de Maringá. O crime de receptação, gente, prevê uma pena aí, de 1 a 4 anos de prisão. Até o final da noite de ontem, o motorista vítima do assalto ainda não havia sido localizado. Equipes da Polícia Rodoviária Federal de Alucarana. Correria aqui por Alucarana também, ontem à noite, a informação de um corpo que havia sido encontrado lá em Vila Reis. A polícia tem aí a informação e pode se tratar de um crime, Cadu? Eu acabei de falar com o pessoal do IML, esse caso da Vila Reis, eles estão tratando como morte natural. Mas seria um jovem, né? O pessoal ali assinou a polícia militar, por quê? Eles chegaram numa casa que estão construindo e encontraram esse jovem caído, né? Ele estava ali caído de cúbito ventral em uma residência em construção. A polícia civil acabou sendo acionada. O IML também foi ao local para retirar o corpo, né? O corpo ainda está no IML, eu acabei de entrar em contato com o IML. O corpo ainda está lá. Não nos passaram a identificação, porque ainda faltam alguns detalhes burocráticos para que a identificação possa ser aí divulgada. Mas foi achado esse cadáver e o pessoal do IML me disse que esse caso da Vila Reis trata-se de morte natural. A gente vai aguardar para ver aí realmente esse caso. E tivemos também aí um outro caso aí que chamou a atenção. Foi um homicídio que aconteceu essa madrugada ali na Chacrinha. O que aconteceu? A polícia foi acionada pelo SAMU para ir até a rua Rafael Sorfile, onde uma pessoa havia sido vítima de disparos de arma de fogo. Quando chegaram ao local, foi constatado que a vítima estava inconsciente dentro da residência, caída na cozinha, enrolada com cobertor. O SAMU esteve no local e constatou o óbito. A vítima aí já foi identificada, inclusive, pela irmã e pelo pessoal do SAMU, pelo amigo, e apresentava perfurações no tórax, no dorso e no braço direito. Então foi feito contato com o cidadão que trabalha com a vítima nos fundos da chacra e visualizou a vítima pela última vez ontem às seis horas da tarde. Bom, quando eles saíram do serviço e ontem, por volta das onze e quarenta e sete da noite, ele ouviu diversos disparos de arma de fogo vindo aí em direção da sua residência. Ele foi até o local então para verificar como o amigo estava e quando chegou lá, visualizou o portão aberto e pela janela o viu caído na cozinha. Então ele chutou a porta e foi ver se o amigo estava com vida. Em seguida, ele foi avisar a irmã da vítima, que foi então até a casa, relatando que haviam atirado em seu irmão, ela foi até o local e encontrou a porta aberta e o irmão caído na cozinha da residência já inconsciente. A moça ainda relatou que seu irmão já havia sofrido uma tentativa de homicídio no dia 20 de fevereiro, porém não confeccionou o boletim de ocorrência, sendo que chegaram dois elementos, uma motocicleta, bateram na porta e quando ele abriu efetuaram dois disparos, atingindo o braço direito de raspão. Segundo o relato da moça, aí seu irmão estava comercializando drogas na residência e estava recebendo ameaças e havia comprado um revólver calibre 38 para se defender. Ainda segundo o relato, ele guardava na residência uma certa quantia em dinheiro, um aparelho celular e aproximadamente 30 munições de calibre 38. Os objetos, a arma e as munições não foram localizados. No local, foi apreendida cinco estojos de calibre 9mm, quatro projéteis, um chip de celular, além aí de um RG e também uma roçadeira de grama. Também estiveram no local equipes da Polícia Civil para fazer o levantamento e o EML que fez o recolhimento do corpo aí, que está neste momento lá no Instituto Médico Legal e a irmã da vítima e os objetos foram aí todos encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial. Provavelmente, da outra vez, já tinham levado esse tiro aí para uma advertência e com certeza foi advertido também a não fazer o boletim de ocorrência, né? Pois é, ele já tinha sofrido o alerta aí, né? E o aliaça, né? Levou os tiros, já foi bem claro que na próxima vez que voltariam não iriam deixar passar em branco. Agora a polícia vai tentar chegar até os autores desse homicídio. O detalhe é que a arma que ele possuía, segundo a própria irmã, a arma foi levada. É mais uma arma que está na mão de bandido, de novo, aqui na cidade. Talvez a mesma arma usada dessa vez também, né? Se bem que já usaram da outra vez, né? Tem muito bandido armado na cidade, esse é o problema. Ontem ainda conversava com o Major Wilson, um dos objetivos da polícia de Apucarana é dar uma terminada com essa quadrilha que está aí, uma quadrilha de traficantes e outra fazendo furtos e roubos na cidade. A polícia está dando o espaço, acredito, para poder triangular melhor e fechar esse quadrante. Vamos fazer assim, matematicamente falando, né? Triangular melhor para fechar esse quadrante e enquadrar esses malacos, esses vagabundos que estão aí tocando horror na cidade. Bom, 7h12 agora. Anderson Santos, me dá um apoio aqui enquanto a gente já conecta aqui o Carlos N por Curitiba. Vamos lá falar sobre esse felino que foi encontrado em Arapongas. É uma onça, Anderson Santos, isso? Muito bem, vamos lá. Se acompanha também em vídeo essa matéria aqui, você vai ver... É um leopardo, né? Segundo... Segundo estava escrito aqui. Cadê o vídeo desse animal? Bem legal. É o gato maracajá. Nunca ouviu falar do gato maracajá? Tá bravo, tá bravo. O bichão tá bravo. Olha só. É o grupamento de defesa ambiental da Guarda Municipal de Arapongas capturou um gato macarajá. É o nome científico aí. É o nome científico leopardo. É macarajá ou maracajá? Macarajá. Macarajá. Foi esse animal aí, ele... A defesa... O grupamento, né? De defesa ambiental capturou esse animal no pavilhão de exposições Espoara, lá em Arapongas, ontem, hein? O gato macarajá. É um felino nativo aí da América Central e também da América do Sul. O animal foi capturado pela equipe e reintroduzido na natureza, sem ferimentos. Ele tá dentro aí dessa gaiola, podemos dizer assim. Se é um filhote, deve ter a família por aí, né? E tá bravo, é. Sem dúvidas. O problema é encontrar a família. É, exatamente. Encontrou o filhote. É, o problema é a família encontrar alguém por lá. Alguém vai ter que buscar esse bicho, né? Foi encontrado ontem ali no Espoara, em Arapongas, olha só. É uma imagem bonita, né? Que bom, né? É uma imagem bonita. E agora o animalzinho aí... Será enrecerido no meio ambiente. É isso aí. Sete horas e treze minutos. Agora vamos pra Curitiba? Bom dia, cidade. Notícia Estadual. Sete e quatorze. Agora, Carlos Zeni ao vivo conosco, direto da Agência de Notícias da Herpe. Depois de chamar o sete nove e sete dois, já estamos aqui conectados, Zeni. Você conhece o tal do gato ou do felino chamado Maracajá ou Macarajá, não é Anderson? Maracajá. Não, Macarajá. Não confunda com Maracajú. É Macarajá. É um nome estranho de falar. É um felino. Super bravo. Bom dia, Carlos Zeni. Bom dia. Bom dia pra você também, Cesar Neves. Bom dia pra toda a equipe aí de produção, apresentação do Bom Dia Cidade. Rádio Cadu, Anderson Santos, a todos os ouvintes da Rádio noventa e oito e também do DSTFM. Agora, sete horas, quatorze, dia dez de março, quem seria este felino ou personagem? É um nome próprio ou o nome de uma raça do felino? Esse é o nome de uma espécie desse felino aí, viu? Entendi. É, tem igual o Raul Seixas fala muito aí da... da sussuarana, né, também, que é uma outra espécie que também permeia pela região sul, mas nós temos dessa primeira vez que eu vi esse tal do Macarajá. Mas me perguntou, então eu vou perguntar o que ele anda aprontando pela região aí. Pois é, eu vou repassar a pergunta pra ele, Zeni. Vou te passar depois o áudio dele. Tá bravo, hein? Tá bravo aí o gatinho. Tá bravo o bicho. Tá bravo o bicho. Tá muito bravo. Vamos falar de notícia aí de Curitiba, Zeni. Tá todo mundo preocupado com gripe, já daqui a pouco vem aí já a vacina da gripe, mas nós temos aí informações também sobre novos casos suspeitos de coronavírus também no estado do Paraná, hein? Carlos Zeni. Cara, no mundo tá quase virando uma pandemia. O Paraná tem 34 casos suspeitos do novo coronavírus sendo investigados. O número foi informado pelo Ministério da Saúde nessa segunda-feira. Tanto a Secretaria de Estado da Saúde quanto o Ministério informaram que 20 suspeitas foram descartadas até ontem. Conforme o boletim dessa segunda-feira, o Brasil continua com 25 casos confirmados da doença e 930 casos são suspeitos. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou em redação final, na sessão plenária de ontem, o projeto de lei Salve Maria, que cria um aplicativo de proteção às mulheres vítimas de violência. De acordo com a proposta da deputada cantora Mara Lima, do PSC, o aplicativo vai viabilizar o envio de denúncias da população de forma anônima. As mensagens serão encaminhadas através de um canal seguro e recebidas por um servidor público, que então vai encaminhar para as autoridades competentes. Agora o texto segue para sanção ou veto do governador Ratinho Júnior. 7 e 16 e foram aprovados em primeiro turno de votação dois projetos de lei que tratam da cultura paranaense. O primeiro deles, de autoria do deputado Douglas Fabrício do Cidadania, cria o Dia Estadual do Heavy Metal. Isso mesmo, a ser comemorado no dia 8 de junho em todo o Paraná. A data foi escolhida em homenagem ao cantor, compositor, pianista e maestro brasileiro André Matos, falecido nessa data no ano passado. Ele foi vocalista das bandas como Angra e Xamã e teve reconhecimento internacional durante a carreira. O segundo projeto, do deputado Luiz Fernando Guerra, do PSL, instituiu o Dia Estadual do Coritiba Futebol Clube, que será celebrado no dia 12 de outubro, mesmo dia das crianças. Para o parlamentar, o time ajudou a destacar o futebol paranaense, sendo o primeiro clube do Estado a conquistar o título de campeão brasileiro e a participar da Copa Libertadores da América. Segundo o texto do projeto, a data representaria um reconhecimento justo ao impacto do coxa na sociedade paranaense, não só no esporte, mas com seus programas socioambientais também. Cesar. 7 horas e 17 minutos agora, Zene? Ó, você tá ouvindo aí o vocal potente do André Matos, viu? É, cara, André Matos. Cara, eu não sei você, eu curto muito o som do André, viu? Não, cara, o Angra foi um dos divisores de água na música, né, paranaense? Eu lembro que eu fazia química na faculdade e aí a gente usava muito o som de heavy metal. Aprendemos a usar heavy metal para estudar, entendeu? No laboratório. Pensa que doider, química, você mexendo ali com produtos ácidos, bases, clorídricos, sulfúricos, etc. Curtindo Angra, pensa. Foi lá. Ah, merecido então, né? Merecido, é uma homenagem merecida. Exato, aí uma homenagem importante dele, é diferente, né? Costuma-se homenagear muitas outras coisas, mas dessa aqui eu achei muito original. Se tivesse um prêmio para um deputado por originalidade, ganharia. Exatamente. Muito bom. Zene, bom trabalho para vocês aí. Cuidado com o coronavírus, por favor. Eu sei que tá mais frio aí do que aqui. Vamos lá. Não é verdade? Um abraço, a gente se fala de volta amanhã cedo com o Bom Dia Cidade e a Tarde você volta com a gente aqui. Tá certo. Abraço a vocês todos aí também, ótima terça-feira e até a próxima. Sete. Sete e dozoito agora, conversamos ao vivo com o Carlos Henrique de Curitiba. Olha lá, o som de André Matos do Angra. Bacana, hein? O Cadu, já falando em cultura, emendando aqui que a agenda lá da Alepia, Assembleia Legislativa do Estado, está. Pro Cultura, nós temos em Apucarana também uma agenda cultural interessante já com o Colégio Agrícola mantendo uma tradição, já trazendo mais vezes a exposição pra cá. É, de dezoito a vinte de junho vai estar acontecendo a Expo Agri ali no Colégio Agrícola, né? Lembrando que as atrações artísticas são por conta da Prefeitura Municipal. A Promatur é quem aí vai acionar, vai contratar as atrações artísticas. O Colégio Agrícola em si oferece toda a estrutura para empresas que estejam dispostas a participar da feira, levando ali implementos agrícolas pra demonstração, enfim. Eu estive lá no Colégio Agrícola, conversei com o professor Anderson, com a professora Rose, e eles falam aí da expectativa da Expo Agri dois mil e vinte. Bom dia, Cadu. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. Realmente nós definimos que esse ano nós faremos a Expo Agri dois mil e vinte nos dias dezoito, dezenove e vinte do mês de junho. A Expo Agri foi um sucesso ano passado, esse ano a ideia é repetir esse sucesso. E como faz, professor? De repente alguém quer participar, alguma empresa quer fazer parte dessa história da Expo Agri dois mil e vinte? Como é que faz? Já pode entrar em contato com vocês? Isso. Ano passado nós tivemos então uma parceria bem bacana com a prefeitura, ela com a parte artística e cultural, e a nossa parte com a parte técnica. E nós já deixamos aberto o convite. Aquela empresa que tem interesse em participar aqui, montando projeto para os nossos alunos, que nos procure para que nós possamos já ir traçando aí os projetos para serem expostos lá em junho. Professora Rosa, desde que a Expo Agri foi criada, ela vem se tornando aí referência. E qual o objetivo da Expo Agri para vocês aqui do colégio e para os alunos do Colégio Agrícola? Bom dia a todos. Bom, o Colégio Agrícola já é tradição, né? Um colégio de sessenta e dois anos aí praticamente de história. E a Expo Agri, ela vem só reforçar aquilo que é bom, né? Então, como CEED, Secretaria de Estado de Educação, nós temos um trabalho com os alunos no dia a dia, com as atividades teóricas, né? E práticas. Então, a Expo Agri, ela só reforça aquilo que o aluno aprende no seu dia a dia aqui na escola. E, nesse momento, é a apresentação desses trabalhos e a gente tem, assim, inovado bastante na questão dessa parceria com empresas na área da agricultura ou da pecuária. Então, os alunos mostram para a comunidade, para aquelas pessoas que vêm conhecer tudo o que é, que eles acabam tendo no dia a dia do colégio também com essas empresas, essas parcerias são todas expostas durante esse período. Exatamente. Então, esse trabalho que a gente já faz agora, desde o início do ano, durante as aulas, com todos os professores, tanto da base comum, que seria português, matemática, e tanto também da técnica, os professores desenvolvem projetos com os alunos e com parcerias, né? E aí, eles vêm desenvolvendo durante esse período e, em junho, eles vêm apresentar à comunidade. Professor, então, só para a gente finalizar aqui, 18, 19 e 20 de junho, está definida a data, a Prefeitura vai cuidar de outros trâmites e vocês aqui do Colégio Agrícola estão abertos aí às parcerias para que possam vir agregar, então, com a espada. Exatamente. Lembrando que a parte externa da festa, ou seja, realizada fora do colégio, é de responsabilidade da Prefeitura. Então, se alguém tem intenção de expor, de comercializar alimentos, procure a Prefeitura. Como a gente aqui, é a parte da parceria com as empresas. Lembrando que o objetivo da Expo Agri não é arrecadar dinheiro, obter recurso. O que a gente quer das empresas são projetos para que os nossos alunos possam estar inseridos no mercado de trabalho, que eles possam conhecer a realidade do mercado de trabalho e, assim que terminarem o curso aqui, já terem uma bagagem para poder trabalhar. Então, as empresas que desejam apresentar um produto e desenvolver um projeto junto com os nossos alunos, podem nos procurar que nós vamos avaliar a possibilidade, o produto ou o projeto, e os nossos alunos, com certeza, irão agradecer no sentido de ter mais uma oportunidade de entrar em contato com o mercado de trabalho. Bom dia, cidade! 7h23 agora, duas informações importantes. Já chovendo de mensagem aqui pelo 991083315 e fotos também. Quem estiver seguindo aí de Londrina para Pucarana, vindo para Pucarana, tem que ter paciência. O trânsito está muito lento ali próximo ao pedágio de Arapongas, devido a esse acidente. Informações de que o trânsito está lento no local de Rolândia para Pucarana está normal, né? O problema realmente está ali já no pedágio, né? De Arapongas para Rolândia, né? Está normal. O problema está no pedágio, Andrusson? Por essa imagem que a gente vê agora, essa imagem é um pouquinho antes daquela passarela que tem em frente ao poço de combustível. Então, para você que está indo de Arapongas para Rolândia, o trânsito está um pouco complicado devido a esse atropelamento. Até o pedágio está normal. É, até o pedágio está normal. Depois da rotatória, né? Você passa o pedágio, vai ter aquela rotatória ali, um pouquinho à frente, aconteceu esse atropelamento. Então, o trânsito está um pouco complicado para você que passa do pedágio em sentido a Rolândia. Agora, de Rolândia para Pucarana, trânsito normal nessa manhã. Muito bom. Vamos para o caso que nós tivemos aí. Tivemos a identificação de um dos homicídios, um dos crimes, pelo menos, que estão sendo investigados, Cadu? A gente teve um crime que aconteceu em Cambira, no dia 8 de fevereiro, e esse crime foi elucidado pela equipe da Polícia Civil. Eu não sei se as imagens estão disponíveis aí, para quem nos acompanha nas redes sociais. Estão disponíveis aqui. Para quem, então, nos acompanha nas redes sociais, vai ver a ação de como aconteceu esse homicídio lá na cidade de Cambira, no dia 8 de fevereiro desse ano. O Fernando da Silva, 30 anos, foi a vítima desse homicídio que aconteceu ali na zona rural da cidade de Cambira. Então, aí, a Polícia Civil conseguiu já esclarecer esse homicídio. Ontem, a gente tentou um contato com o doutor Marcos, mas não foi possível, né? Mas a Polícia Civil esclareceu, então, esse homicídio que aconteceu aí no dia 8 de fevereiro. Através das imagens, vocês vão ver toda a cronologia, como foi aí esse crime, e vocês vão ver também as imagens de como o corpo foi encontrado ali na área rural de Cambira. Trata-se, então, aí, de um cidadão de 30 anos de idade, o Fernando da Silva, que acabou sendo morto em Cambira, e a Polícia Civil de Apucarana agindo aí rápido e elucidando esse homicídio. Sete horas e vinte e cinco minutos, informação atualizando aqui do acidente, uma ambulância de Sabáldia acabou atropelando essa vítima de 61 anos de idade ali na BR-369. Por isso, o trânsito está lento para quem está transitando agora entre Apucarana e Londrina, ok? Bom dia, cidade, e a previsão do tempo. Bora saber como é que fica o tempo já para a gente retomar a semana aí nessa terça-feira, Anderson Santos. Não vai mudar de ontem para hoje, não, hein? Aliás, tem previsão aí de calor até o finalzão de semana. Vamos atualizar para você que está acompanhando. Para você que está chegando agora, ótimo dia, tudo de bom na terça-feira. Olha, segundo os meteorologistas, o predomínio de sol é em muito calor à tarde em todo o Paraná. Bom, a quantidade de nuvens é maior ali na região leste do estado, com alguns nevoeiros pela manhã. No interior do Paraná, céu claro e ensolarado desde o início do dia. Durante a tarde, temperaturas elevadas em todo o estado. Nesse momento em Apucarana, a temperatura na casa dos 18 graus. Poderemos ter máxima aí na casa dos 28, com um pezinho ali na casa dos 30 graus, né? Nesse momento, 18 graus na cidade alta. Segundo os meteorologistas, não há previsão de chuva para hoje. Amanhã, quarta-feira, máxima de 29 graus. Também não há previsão de chuva. Chuva, por enquanto, prevista apenas para sexta-feira, segundo o Climatempo. Pouca coisa também na casa dos 5 milímetros. As temperaturas podem chegar facilmente na casa dos 30 graus no final de semana. Sexta-feira, 29. Sábado, 30. Domingão, 30 graus, segundo os meteorologistas. Para você que acompanha a gente na rádio de Esterra FM em Santa Fé, é o seguinte. Por aí, na casa dos 18 graus, máxima prevista para hoje em Santa Fé, na casa dos 32. Vai fazer bastante calor aí nessa região durante a semana. Com destaque para sexta-feira, a temperatura na casa dos 34 graus. Hoje, 32, amanhã, 33, quinta-feira também 33, sexta 34, sábado 33 e domingo, máxima de 34 graus. O que chama atenção na cidade de Santa Fé, aí nessa região, é a temperatura de domingo, com mínima de 21 graus. O dia já vai começar bastante quente no domingo, segundo os meteorologistas. Claro, diariamente a gente vai atualizando para você aqui na programação 98. Mas prepare-se para o calor aí você dessa região. Aqui em Apucarana, as temperaturas permanecem entre mínima aí de 15 e 17 graus, com máxima na casa dos 28 a 30 graus. Se no domingo eu disse que em Santa Fé a mínima está prevista na casa dos 21 graus, aqui está previsto no domingo aí cerca de 18 graus de mínima. Também vai começar quente o final de semana. Uma piscininha, uma cachoeira, sempre válido aí para esses dias quentes, né? Mas cuidado, atenção redobrada também, você que vai para uma cachoeira, para um rio, não conhece muito bem, evite fazer loucuras. Não vá para a cachoeira e mandar guarir, né? Aliás, ali está pesado, hein? É, não vá para lá. Está assombrado o negócio lá. O cara foi, morreu lá, então o outro... Chuva é um pouco mais frequente para a semana que vem, a partir de segunda-feira. Claro, a gente vai atualizando nos próximos dias aqui na 98. Aeroportos nesse momento, Londrina, Maringá, Curitiba e também Foz do Iguaçu operando normalmente. Congonhas e Guarulhos em São Paulo também operando normalmente, assim como de Viracopos em Campinas. No Rio de Janeiro, principal aeroporto lá do Rio de Janeiro funcionando normalmente, o aeroporto Santos Dumont. Está tudo fluindo nesta terça-feira. Viu a lua ontem, Anderson Santos? Viu a lua. Temos imagem da lua aí, não? Vamos fazer umas coletas daqui a pouquinho, para mostrar daqui a pouquinho? A gente mostra, na virada do intervalo comercial a gente vai colocando algumas imagens. Exatamente, fotografou a lua aí, manda para a gente as fotos que você fez, a gente vai estar trazendo depois aqui. Tem que ter uma câmera boa, né? Se vira, Anderson Santos. A gente vai para o break daqui a pouquinho, a gente vai conversar ao vivo aqui, eu e o Cadu também, com o Rodrigo Lievori. Que o Rodrigo, ele é o diretor aqui da Agência do Trabalhador de Apucarana. Você está com a dúvida aí sobre, por exemplo, as vagas do Atacarejo. Ah, o pessoal pegou os currículos, mas não me ligaram ainda. O que eu faço? O que eu estou esperando? Me perguntaram isso. Bom, aí é hora da gente fazer essa pergunta para o Rodrigo daqui a pouco também. Bem, as vagas que estão disponíveis estão realmente baixando porque estão sendo contratadas ou as empresas estão retirando as vagas, não estão mais precisando. A gente vai saber tudo isso e muito mais. A nova carteira de trabalho já é digital. Você, como é que você faz com essa carteira velha que você tem? A minha carteira desde os meus três anos de idade eu tenho comigo, minha carteira profissional. O que eu faço com isso? Deixo guardado? Não uso mais? Já, já. Tudo isso e muito mais aqui no Bom Dia. Nesses 42 anos fizemos parte da vida de pessoas como a Dona Maria, que você vai conhecer em breve. Enquanto isso, se liga nos preparativos da nossa comemoração. Estofado, três lugares, retrátil e reclinável, só dez de 159,90, sem entrada e sem acréscimo no carnê. Painel para TV até 48 polegadas, só dez de 26,99, sem entrada e sem acréscimo. Joga no carnê! E toda linha de móveis e colchões em até dez vezes sem acréscimos nos cartões. Em breve, inaugura mais uma loja M&M em Realeza, Paraná. Atenção você de Apucarana em região, tá precisando enviar suas encomendas para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, aqui em Apucarana. E pra você de toda a região, tem a Andorinha Express. Então já sabe, precisou entregar suas encomendas de forma urgente, com rapidez e agilidade, conte com a Andorinha Express. Andorinha Express aqui em Apucarana, fica na Travessa, jornalista José Canella Balto, 64, telefone 43-3347-1397, o ato é o 43-991-18-1328. Acorda, menina! Sorria, meu povo! Vamos lá! Eu, Ana Maria Braga, estou aqui pra trazer um recado da nossa família Oral Sim. Olá, queridos amigos! Aqui quem fala é a doutora Nayara, da Oral Sim Plantes de Apucarana. Mês de fevereiro, aniversário da nossa querida rede de clínicas em todo o Brasil. 16 anos devolvendo alegria a todas as pessoas e transformando a sua vida através de tratamento com implante dentário. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Na Oral Sim, eu, Ana Maria, confio e indico. Atenção, Apucarana, finalmente agora você vai saber o que os vereadores fazem na Câmara Municipal. Então presta atenção, vou te dar um recado importante, viu? A Câmara trabalha ouvindo a população para aprovar ideias, projetos e leis. A Câmara também elabora as leis municipais como tributos, isenções e serviços públicos e realiza as sessões plenárias onde todos os assuntos de votação são de interesse público. Os vereadores querem que você vá acompanhar e participar do dia a dia da Câmara. A Câmara de Apucarana é do povo e por isso sua presença é fundamental. Vá, pergunte, cobre, participe, porque para a Câmara de Vereadores a voz do povo é a mais importante. Assim, junto com a população, construímos uma cidade cada vez mais feliz. Câmara Municipal de Apucarana, esse espaço é seu também. Acompanhe o trabalho dos parlamentares, atendimento dos gabinetes, segunda a sexta, das oito até as dezoito horas. Se preferir, entre no site, confira as notícias e os assuntos das sessões. Sessões transmitidas ao vivo pelo www.apucarana.pr.leg.br. E depois você pode assisti-las também, tá? Câmara Municipal de Apucarana, junto com você, fazendo a cidade crescer. A Apucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan, Prefeitura Municipal, trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus Apucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e Prefeitura Municipal, um novo conceito em transporte coletivo. Atenção, você de Apucarana em região. Precisando enviar suas encomendas para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro? Em Apucarana em região, você conta com a Andorinha Express. Então já sabe, precisou entregar suas encomendas de forma urgente, com rapidez e agilidade? Conte com a Andorinha Express. Andorinha Express. Em Apucarana, atravessa jornalista José Canella Balti, sessenta e quatro. Fone quarenta e três, trinta e três, quarenta e sete, treze e noventa e sete. Watts nove, noventa e um, dezoito, treze e vinte e oito. Satisfação, quem me atender é dedicação, farmácia saúde. Pampers Mega, todos os tamanhos, de quarenta e nove, cinquenta e dois, por quarenta e três e cinquenta e cinco. Leite Ninho 1, mais oitocentos gramas, de trinta e quatro e noventa e cinco, por vinte e seis e noventa e cinco. Farmácia Saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Nove, oito, três, noventa e oito. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Sete horas e trinta e cinco minutos agora. Desculpe-me aí, estou com a língua ainda meio enrolada. Essa fala meio pausada, enrolada assim, é por conta de um BO que eu estou resolvendo aqui. No meu céu. Cada um tem um céu, né? Quando o céu vira meio infernal, assim, fica desse jeito. Você tem que trabalhar. Quando você deixa os felinos. Tem quatro gatos em casa. Você cuida dos felinos e esquece dos seus caninos. Piada boa, né? Aí você começa a ter problema. E foi o que aconteceu com o meu céu. Virou um inferno que quebrou um dente e machucou minha língua. E a gente está tratando disso desde ontem. Está complicado para falar aqui também. Bom, estamos ao vivo aqui com o Rodrigo Lievori. Popular Recife. Como é que está o pai, Rodrigão? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Bom dia. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. César, Anderson e o Caduque daqui a pouco. Vai estar aqui com a gente também. Isso aí. O paizão está lá no norte. Afora ou está em Curitiba? Está perto de Cascavel. Perto de Cascavel. Está para lá. Aquela região ali trabalhando. Está crescendo mais, seu pai? Não parou já, né? Não para, né? Está crescendo para os lados agora. Não tem jeito. É, para os lados e para frente, né? Muito bom. Rodrigo Lievori, diretor da Agência do Trabalhador de Apocalipse. No Cine, como vocês gostam de falar. Cine com S, tá? Cine. E a gente vai falar sobre os empregos que estão aqui na cidade. Primeiro, Rodrigo, o atacarejo. O pessoal aí divulgou essas vagas. E num dia, dois dias, todo mundo já preencheu essa grande procura que foi para entregar os currículos. O que está sendo feito agora? O pessoal já está ansioso para saber, porque ninguém liga de volta e tal. Como é que está essa etapa agora, Rodrigo? Vamos lá. Realmente a procura foi muito grande. Então, uma alegria receber uma empresa desse porte em Apucarana. Foram feitos basicamente 1.200 cadastros para concorrer às vagas do atacarejo. Infelizmente, não é possível fazer a entrevista aí de todos os candidatos. Então, o RH do atacarejo decidiu selecionar os currículos e ligar para aqueles que interessaram em que o pessoal ia querer, sim, fazer a entrevista. Então, foram conversados aí com aproximadamente 500 trabalhadores dos 1.200 que se cadastraram. E aí, em cima desses 500 que foram feitas as entrevistas, o mercado realizou as contratações. Quase 150 contratações aí para essa empresa. Então, assim, se você não recebeu a ligação, infelizmente, nesse primeiro processo seletivo aí, por algum motivo, o mercado acabou entendendo que não era a hora ainda de fazer a entrevista. A gente vai ter que aguardar as próximas oportunidades aí para esses trabalhadores. Dessa forma, então, o pessoal fica esperando, não tem como fazer outra coisa. Não adianta ir na agência, ligar na agência, agora entre a empresa e as pessoas que deixaram o currículo lá. Por enquanto, não. Os currículos já estão todos na mão do RH da empresa. Lógico que o mercado daqui, alguns dias, vai estar inaugurando. E caso surjam algumas outras oportunidades, esses currículos com certeza estão no banco de dados aí da empresa. Todos os dias a gente percebe aqui pela agência do trabalhador que tem diminuído a quantidade de vagas ofertadas. Quer dizer que as vagas estão sendo preenchidas ou as empresas estão recuando e indisponibilizando essas vagas? As oportunidades de emprego, elas são sazonais. Tem momentos que dá uma aquecida e tem outros momentos que elas recuam. A gente sabe que no início do ano agora foram preenchidas muitas oportunidades de emprego, César. Então, muita gente aí começou a trabalhar no período do início do ano e também agora logo depois do carnaval. Talvez seja esse o motivo que explique aí um pouco nesse primeiro, duas quinzenas aí de março, um pouco a queda de vagas de emprego. Quarenta e duas vagas disponíveis aí em várias áreas de atuação, desde açougueiro até zelador. E muita gente reclama, Rodrigo, da falta, tipo, chega, tem que ter experiência, eu não tenho experiência e tal. Olha, a gente costuma dizer o seguinte, infelizmente, se coloca no lugar do empresário. Dificilmente ele vai pegar uma pessoa sem experiência para uma vaga onde ele investiu com equipamento e precisa de uma resposta rápida. Há casos onde não há necessidade de experiência, Rodrigo? Há casos sim, César, lógico. Não é o normal, como você falou. O empresário, muitas vezes, ele não tem tempo de preparar esse trabalhador e ele quer buscar no mercado alguém que já esteja... Saiba trabalhar com aquilo. Pronto. Porém, existem algumas outras empresas que vão buscar formar o seu talento. Então, gostam de pegar a pessoa, vamos dizer ali, crua, para que ele molde esse trabalhador no perfil da empresa. Por exemplo, César, vou falar aqui na rádio, mas hoje nós teremos uma oportunidade para o primeiro emprego. Auxiliar de produção, é necessário ter o ensino médio. Quem tiver interesse, são ambos os sexos, tanto meninos quanto meninas que estão nos ouvindo. Ensino médio completo ou cursando? Ensino médio completo. A partir dos 18 anos, então é de 18 anos a 23 anos, então não pode ser menor de idade para essa vaga de auxiliar de produção. 18 a 23 anos, ensino médio completo, a gente convida a estar na agência hoje a partir da 1h30 da tarde, para se informar melhor e participar da entrevista, tá, César? Homens e mulheres. Homens e mulheres com ensino médio completo dos 18 aos 23 anos. Então, tá aí ao vivo aqui, uma oportunidade para o primeiro emprego. Quantas vagas, tem noção? São cinco vagas de início. Pode ser que surjam algumas outras vagas para essa empresa. Vão para a mesma empresa, para o mesmo lugar? Todas para a mesma empresa. Para a mesma empresa. Então, é uma empresa que busca talentos, que busca dar oportunidade para quem está iniciando. E vagas como essa surgem corriqueiramente na agência, sim. Gente, serviços gerais, né? Na verdade, para você fazer de tudo na empresa. Por isso, não há necessidade de experiência. A empresa se propõe a pegar você e vai colocar você dentro da empresa em uma área onde ela acha melhor. É isso, né, Rodrigo? É isso. E uma excelente oportunidade para quem não tem experiência. Para quem quer começar. Adquirir essa experiência e começar sua carreira profissional. O que precisa levar lá? Currículo, muito importante. E quem tiver a carteira de trabalho, se não tiver, não tem problema também. Você leva só o currículo. Ah, mas eu nunca trabalhei. Vou colocar o que no currículo? Coloca todos os seus dados em busca de uma primeira oportunidade de emprego. Aonde estudou? O currículo nem sempre, né, César? É para falar onde a pessoa trabalhou. É o documento de quem está procurando emprego. É o documento, o currículo. Uma dica importante. Carteira de trabalho. Como é que fica agora? Ah, eu tenho que levar minha carteira de trabalho. Mas agora mudou a modalidade. Como é que está sendo essa transição da carteira de trabalho física para a carteira de trabalho digital? No final do ano passado, o Ministério da Economia surgiu com essa novidade, né, para modernizar todo o sistema aí de contratação e lançou aí a carteira digital. Que nada mais é uma modernização de todo o sistema de trabalho. Então, assim, o pessoal fica muito na dúvida. Como eu vou comprovar minha experiência a partir de agora? Então, lá no aplicativo, baixando a carteira digital, vai constar todo o seu histórico profissional. Então, é mais uma garantia aí para o trabalhador estar buscando a informação. Eu estou registrado mesmo? A empresa fez o seu registro? Eu vou lá no aplicativo, confiro. Não, eu estou registrado. É uma segurança a mais para o trabalhador. O que ela vai digitar nesse aplicativo? O CPF dela? Ela vai lá no Google, coloca a carteira de trabalho digital. Baixa o aplicativo? Baixa o aplicativo. Vai colocar os seus dados ali, principalmente o CPF, endereço, algumas outras informações. É bem simples. Baixa o aplicativo. Na próxima vez que ela abrir esse aplicativo, vai constalar todo o histórico de trabalho dela, tudo informatizado. Se não estiver de acordo com o que ela já fez, o que ela faz? Onde ela vai para resolver isso? A maioria das vezes, no INSS. No INSS. Se alguma informação não estiver batendo ali com relação ao CPF, na maioria dos casos, é algum problema com o CPF ali no INSS. É só estar comparecendo, vai arrumar o seu cadastro e aí fica tudo certo. Aquelas informações que estão constando na carteira profissional estarão constantes nesse aplicativo? Se não estiverem, é porque tem alguma irregularidade perante a empresa. Que importante isso, né? A partir do momento que a pessoa foi registrada. Antigamente, Cesar, acontecia muito a empresa falar para o trabalhador, ó, está registrado, coloca na carteira impressa lá e não registrava no sistema. A pessoa ia atrás daquilo só 40 anos depois para tentar aposentar do INSS e não conseguia. E ia cobrir um grande problema. Hoje, com o aplicativo, não vai ter mais isso. Aí, Cesar... Não pode jogar a carteira fora. Não. Deixa lá. Deixa lá. Além de uma recordação, é também uma forma de, por que não, de comprovação. Não quer usar... Daqui com o G vai valer uma grana essa carteira aí, Anderson Santos. Vai virar museu. Aí, Cesar, a pessoa fala, eu não tenho celular, eu não tenho condição de estar baixando esse aplicativo no meu celular. Não tem problema nenhum. Isso é muito importante. Quem não tem baixado o aplicativo, não quer dizer que não pode ser contratado e registrado na empresa. A empresa, pelo seu CPF, vai ter todo o acesso e todos os meios de registrar o trabalhador. Uma coisa não depende da outra. Não tem a carteira baixada do celular. Fica tranquilo. Se você conseguir o emprego, pelo CPF, a empresa vai ter como, sim, registrar esse trabalhador. Então, agora não precisa mais daquele procedimento de ir até a agência do trabalhador e confeccionar a carteira profissional. Não precisa mais, não tem mais isso. Essas atividades já estão suspensas. Não é nem questão de precisar, já estão suspensas. Já estão suspensas aí, desde o início de fevereiro, a gente não está mais confeccionando a carteira nos moldes antigos aí, a carteira impressa. Isso é bom, né? Tinha muito político que se aproveitava disso aí e fazia a carteira profissional em câmara de vereadores por aí, tá? E tentando, enfim. Já a partir dali, começava a angariar voto, acabou com essa política também. Agora a pessoa, ela é dona de si, dona do próprio nariz, literalmente falando. Isso é importante, viu, Rodrigo? E agora resolve-se esse problema também. Qualquer dúvida que tiver, procura a agência. Procura a agência. A gente tem a pessoa responsável lá por dar essas informações. É claro, a gente não pode estar acompanhando e baixando o celular para todos os trabalhadores. Infelizmente, isso não é possível. Mas as informações ali, a gente está à disposição para passar tudo certinho para vocês. Muito bom. Deixa eu ver qual é o horário para ir na agência do trabalho hoje, por exemplo. Já está aberta, já agora cedo? Já está aberta. Todos os dias, sete e meia da manhã, a gente está de portas abertas para atender o trabalhador. Chega cedo, tem um cafezinho lá ainda? Tem um cafezinho. Tem um cafezinho. Mas tem que pedir, viu, César? Para aquelas vagas da tarde. Para aquelas vagas da tarde e após o almoço, né? Isso, as vagas da tarde e após o almoço, elas estão liberadas para o trabalhador. Após as treze horas, essas vagas para os que vão para o primeiro emprego lá? Treze e trinta. Treze e trinta. Isso. Estejam antes lá, então, as treze e trinta. A empresa vai estar lá? A empresa vai estar lá. Ah, entendi. Vai estar lá e, na medida do possível, vão ser entrevistadas todas as pessoas que encaixam no requisito, pessoal. Ensino médio completo. De dezoito a vinte e três anos. Dezoito a vinte e três anos. Ó, gente, ó. Dezoito a vinte e três anos. Ensino médio completo. E não precisa, é óbvio, não precisa de experiência. É serviços gerais. Isso. A empresa vai escolher para onde você vai. A auxiliar de produção. Você tem que ser humilde para começar. É isso. A empresa, ela tem tudo dentro da empresa. Tem de tudo. Desde o gerente, o proprietário, até a pessoa que está limpando o chão ali. O que não quer dizer que um é melhor que o outro. Você tem que ser bom naquilo que você faz. É isso. É isso. Né? Quando você está numa empresa, você é encarregado de empresa, você tem que avaliar o funcionário isso. Ele é bom limpando o banheiro? Vai ter a hora que você vai ter que limpar o banheiro, mesmo trabalhando no escritório. Vai ficar sujo? Vai que uma pessoa que faz limpeza não está lá. Você vai ser um bom limparador. Ah, não vou. Eu só fico mexendo com papelada. Você é um péssimo profissional. Não é isso? É isso. E aproveitando a tua deixa, César, a gente gostaria de orientar o pessoal aí. Ah, mas eu não tenho experiência. A agência é tudo com experiência. Como que eu posso fazer? Ah, a gente já falou em outro momento. A melhor forma de driblar o desemprego é se capacitando. Então, a prefeitura oferece oportunidade de cursos gratuitos. Foram contratados mais uma infinidade de cursos aí pelo prefeito Júnior da FEMAC. Então, o pessoal pode estar se orientando, buscar ali o centro de qualificação profissional de Apucarana, dos nossos amigos Vilas Boas e Dorival. Uma série de cursos, César, recém-contratados aí pela gestão, que o pessoal pode estar procurando para se capacitar. É uma forma de você estar driblando aí o desemprego e chegando mais perto aí do mercado de trabalho. Bom, o telefone da agência é o 3423-1376. É isso, né? É isso mesmo? Pode ligar de qualquer orelhão. Se você o encontrar e ele funcionar, você pode ligar de graça. Vamos cobrar. E você conversa com o pessoal também. Mas vai direto lá, gente. Isso é importante. Atenção pais, atenção meninos e meninas de 18 a 23 anos. Hoje, tá? A empresa estará fazendo lá a coleta de informações com vocês para poder contratar pelo menos cinco pessoas sem experiência com o ensino médio completo que tem essa idade. E a disponibilidade para trabalhar de forma geral como auxiliar de produção. É ali que se começa. Certo, Rodrigo? É isso, né? Com certeza. Então, tá bom. Obrigado a tua participação com a gente que sempre precisa. Você sempre nos atende a qualquer hora do dia ou da noite. A gente que é amigo, a gente tem essa liberdade. Ô, Rodrigo, eu tô te enchendo o saco, mas eu preciso dessa informação. E a gente sempre tem essa ponte. Continue com a gente. Obrigado, viu? Obrigado. Eu agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Muito bem. Conversamos ao vivo aqui com o Rodrigo Lievori, lá, o diretor da Agência do Trabalhador de Apucarana. Então, você tá convidado, tá? Hoje tem 42 vagas à disposição. Daqui a pouco, no blog da 98, essas vagas já estão todas disponíveis lá, uma por uma, inclusive com as informações sobre essa oportunidade hoje. Pelo menos cinco vagas para você, sem experiência, de 18 a 23 anos, iniciar no mercado de trabalho como auxiliar de produção. Já voltamos. Você conhece a nossa fanpage no Facebook? Acesse facebook.com.br 98FM Apucarana e curta agora mesmo. Nesses 42 anos, fizemos parte da vida de pessoas, como a Dona Maria, que você vai conhecer em breve. Enquanto isso, se liga nos preparativos da nossa comemoração. Fogão cinco bocas, preto, com mesa de vidro, só R$ 79,90 mensais, sem entrada. De brinde, panela de pressão, lavadora de roupas 16 quilos, é gigante. Por R$ 59,99 mensais, sem entrada. Joga no carnê. E toda linha de móveis e colchões em até 10 vezes sem acréscimos nos cartões. Em breve, inaugura mais uma loja M&M em realeza, Paraná. Chegou o aplicativo ideal para quem utiliza o transporte urbano. O voo de ônibus Apucarana é prático e fácil de usar. Baixe o app gratuitamente e confira os horários das linhas disponíveis. Acompanhe o trajeto em tempo real pelo GPS e encontre nosso ponto de venda central e adquira o seu crédito eletrônico. Baixe já. Não deixe de utilizar e deixar o seu dia a dia mais prático e eficiente. Val, mobilidade que faz a diferença. Atenção, você de Apucarana em região. Precisando enviar suas encomendas para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro? Em Apucarana em região, você conta com a Andorinha Express. Então já sabe, precisou entregar suas encomendas de forma urgente, com rapidez e agilidade? Conte com a Andorinha Express. Andorinha Express. Em Apucarana, atravessa a jornalista José Canella Balti, sessenta e quatro. Fone quarenta e três, trinta e três, quarenta e sete, treze e noventa e sete. O AX nove, noventa e um, dezoito, treze e vinte e oito. Satisfação. Quem me atender é dedicação. Farmácia saúde. Farmácia vinte e quatro horas. Manipulação de fórmulas. Farmácia veterinária. Farmácia clínica. E diz que entregas. Tudo para melhor atender nossos clientes. Qualidade, preço baixo e todas as receitas em um só lugar. Farmácia saúde. Ferragens e Cia. Construindo sonhos e a hora certa. Faltam nove para as oito. Bom dia, cidade. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. O que você precisa para a sua obra, Ferragens e Cia, tem à sua disposição. Tudo do peso ao teto para você construir. E tem duas opções, é a Pucarana, dois endereços para melhor de atender, viu? Na Avenida Aviação 772, no Jardim Trabalhista. E também na Avenida Governador Roberto da Silveira. Ferragens e Cia, cada vez mais perto de você. Ferragens e Cia. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF do Caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Cotação do Mercado Econômico. Oferecimento, Expresso Paloma Excursões e Empório Estampi Tecidos e Malhas. Muito bem, a gente começa falando aqui do mercado asiático. Os principais índices da Bolsa lá na Ásia hoje reagiram. Na China, fechou em alta de 1,82%. Já no Japão, alta de 0,85%. Já na Europa, também reagiram e começam o dia em alta. Na Alemanha, alta de 3,65%. Inglaterra, alta de 4,10%. E na França, alta de 4,56%. Aqui no Brasil, o dólar ontem acabou fechando em alta. Fechou o dia cotado a 4,72. Euro também fechou em alta. Fechou acima da casa dos 5,39 reais. A gente também teve aí a Ibovespa fechando em queda de 12,17%. Com 86.067 pontos. É a maior queda da Ibovespa nos últimos meses. Bitcoins tiveram alta de 1,57%. Fecharam o dia valendo 7,978 dólares. E o peso argentino fechou aí em alta de 2,2%. Fechou ontem valendo 0,07 de real. Já no mercado agrícola, a gente começa falando agora aqui do algodão. O algodão hoje começa valendo 294,08 reais. Já o arroz, a saca de 50 quilos, 49 reais e 4 centavos. O boi gordo, 175 reais a arroba. Já o café, 311 reais. O feijão, a saca, 202 reais, 96 centavos. O carioca, tipo 1. O preto, tipo 1, 142,02. O frango, 4,91 o quilo. O leite, aqui no Paraná, começa o dia valendo 1,40 reais o litro. Já o milho, a saca, 54 reais e 93 centavos. A soja, saca de 60 quilos, 85 reais e 94 centavos. A carne suína, no Paraná, 5 reais e 41 centavos o quilo. Para a gente fechar o trigo no Paraná, 1.013 reais e 31 centavos a tonelada. E aí, meu amigo, como vai a sua facção de bonés? Cara, cada vez melhor e meu lucro está cada vez maior. Ah, legal. E qual é o segredo? Ah, eu só compro malhos e tecidos na Emporio Stamp. A qualidade dos meus produtos deixa meus bonés perfeitos e minhas vendas não param de crescer. E tem mais, o Fernando faz o menor preço da região. Não tem pra ninguém. Muito bom, hein? E qual é o endereço da Emporio Stamp? Fica na rua Jornalista José Canella Balti, 31, pertinho da rodoviária. Compras em São Paulo é com a Expresso Paloma. Saída toda segunda, terça, quarta e sexta-feira. Com ônibus semileito turismo, serviço de escolta armada, café da manhã, sorteio de brindes e jantares e cartão fidelidade. E dia treze de março, a Expresso Paloma leva você e sua família para a Aparecida do Norte. Viagem de bate e volta, com lanche no ônibus, café da manhã e sorteio de brindes. Expresso Paloma, fone três quatro dois dois vinte e três sessenta e três. Quatro quatro nove 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 vinte e cinco zero três zero oito. Bom dia, Cidade. Notícia Regional. Vamos pro Vale do Ivaí, o Ayrton Johnson na ponta da linha com a gente. Bom dia, Jones. Alô, César, bom dia pra você e bom dia aos amigos que acompanham a Rádio noventa e oito FM. Bom dia, Cidade. Manhã dessa terça-feira, tempo aberto e sol brilhando aqui na região do Vale do Ivaí, viu, César? Olha, entre as informações que chamam a atenção, ontem as polícias militares civil realizaram uma grande operação aqui na região de Manoel Ribas. Segundo as informações, o alvo, César, foi ali suspeitos de crime como roubo, tráfico de drogas e homicídio. Durante a operação, foram cumpridos vinte e um mandados de prisão, sendo que desses mandados, onze foram cumpridos contra pessoas que já estavam detidas. Outras dez acabaram sendo presas. Ainda durante a ação, três aparelhos de celulares foram apreendidos, os quais irão passar por perícia para saber se os suspeitos ali que estavam, que acabaram sendo apreendidos, eles não possuíam alguma ligação com outras organizações criminosas. Parabenizar a polícia civil, polícia militar, equipes, até o helicóptero ontem foi aí usado nessa mega operação realizada contra o crime ali na cidade de Manoel Ribas. Ontem também tivemos outras ocorrências que foram registradas, tivemos também em Mauá da Serra, a Polícia Rodoviária Federal, que apreendeu uma carreta que havia sido roubada na região ali de Maringá. A carreta estava com uma carga de carne avaliada em quatrocentos e seis mil reais e ontem esse importante trabalho aqui realizado pela Polícia Rodoviária Federal acabou apreendendo a carreta na região da BR três sete meia. Parabenizar também a equipe aí da Polícia Rodoviária Federal. No Vale do Ivaí tivemos ocorrências de desentendimento, furtos na região de Vaiporã, outras ocorrências também na região aqui de São João do Ivaí, que nós estamos de plantão. E sempre que o fato merecer destaque, retornamos. Da região Wellington Jones pra noventa e oito FM. Sete e cinquenta e oito, muito obrigado, Jones. Bom dia, Cidade, a notícia em primeiro lugar. Faltando dois minutos pras oito da manhã, Anderson Santos, a gente falou de emprego é por aqui, vamos falar do glorioso São José, que é o São José operário aí, protetor e aqueles que as pessoas buscam também aí quando estão procurando uma volta ao mercado de trabalho ou entrar no mercado de trabalho, né? Sete horas e cinquenta e oito minutos, a gente atualiza, vamos ter o padre também falando com a gente, mas começa hoje e vai até o dia dezenove lá no Santuário São José aqui em Apucarana. A novena de São José, sendo que no dia dezenove vai ocorrer a solenidade dedicada ao santo. Além da programação tradicional, o evento também vai comemorar os sessenta anos da paróquia e os vinte anos do Santuário São José. Quem fala com a gente agora é o padre Antônio Luiz, daqui a pouquinho a gente vai passar a agenda completa pra você, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, César, bom dia aqui, os ouvintes do programa Bom Dia Cidade. Hoje, com grande alegria, às dezenove e trinta, aqui no Santuário São José, vamos iniciar a novena solene a São José. Você é o nosso convidado especial. Hoje estará celebrando conosco o padre Joãozinho Erito, que é de Cascavel, foi o parco aqui durante seis anos, e ele que já está conosco desde sábado, quando então nós celebramos sessenta anos de criação da paróquia São José. Hoje, contamos com você, a partir das dezenove e trinta. Será uma chuva de bênçãos a você, a toda a sua família, a toda a nossa comunidade. Um grande abraço e até mais tarde. Fiquem com Deus e bom dia. Tchau, tchau. Muito obrigado, padre Antônio. Ontem, o padre Antônio ofereceu um café da manhã para o pessoal da imprensa, e eu, com a minha boca arrebentada, acabei não conseguindo chegar a tempo lá, né, padre? Estava tomando remédio. Difícil, né? O Anderson, a programação começa até hoje. Você está convidado para ir lá, viu, Anderson? Tem que dar uma passadinha, né? Vamos rezar um pouquinho para São José. Olha só, vamos dar uma passadinha. Hoje começa a festa de São José, a novena também. Hoje, terça-feira, às sete e meia da noite, o padre Batista, o João Batista Eritu. É o testemunho, bênção, chaves da casa, do carro e da empresa. Sensacional, hein? Hoje, amanhã, quarta-feira, às sete e meia da noite, padre Josafá Souza da Cruz, a grandeza de São José, bênção da água. Na quinta, padre Neto, às sete e meia da noite também, a vocação de São José, que é a bênção dos... Vai acontecer a bênção dos desempregados. Aí segue na sexta, sábado e domingo, e a gente vai atualizando todos os dias as missas aí também, as novenas em louvor aí a São José. Começa hoje a novena de São José, festa em louvor aí a São José. Vai até o dia dezenove, lembrando que no dia dezenove acontece aí a solenidade de São José. Missas às seis e meia da manhã, meio-dia, três da tarde e sete e meia da noite. Mas a gente vai lembrando você diariamente aqui na noventa e oito para você não se esquecer. Lembrando hoje, padre João Batista Eritu, Eritu, às sete e meia da noite, com a bênção, chaves da casa, do carro e também da empresa. Oito e dois, pessoal que está desempregado, está buscando a vaga no trabalho também, que é uma estabilidade, Anderson. Muita gente vai para os concursos públicos. Como é que ficou aí o que sobrou do céu do concurso de Arapongas? Eu que falar o concurso de Arapongas, mas muita gente conseguiu fazer a prova. Muita gente não fez, mas muita gente fez. Foram aplicadas aí no último domingo as provas do concurso público da cidade de Arapongas, referentes aí às duzentas e dezoito vagas do quadro geral. Ao todo, trinta e sete locais foram disponibilizados para a realização das provas que aconteceram no período da manhã e também no período da tarde lá em Arapongas. Segundo a Comissão Permanente de Concursos Públicos e Fundação UNESPAR, dos vinte e seis mil duzentos e setenta e seis candidatos inscritos, vinte e um mil e quinhentos e onze realizaram as provas. Do que dos que haviam confirmado, muitos acabaram não comparecendo. Outros não conseguiram chegar aos locais das provas dentro do horário. No total, foram, olha, atenção para o número de ausentes, hein? Foram quatro mil setecentos e sessenta e cinco ausentes. O maior percentual de inscritos foi de Arapongas, setenta e quatro por cento, correspondendo aí a um pouquinho mais de doze mil candidatos. De Londrina, três mil e sessenta e seis candidatos. Na sequência, Apucarana, dois mil seiscentos e trinta e três candidatos. Rolândia, novecentos e trinta e oito. Maringá, setecentos e quarenta. Candidatos de Cambé, foram quatrocentos e três. Muitos candidatos também vieram de outras cidades. De Curitiba, por exemplo, foram cento e oitenta e cinco. Teve até gente de São Paulo fazendo o concurso de Arapongas de São Paulo. Foram trinta pessoas. O grande número aí de concorrentes causou pontos de aglomeração. Um deles ocorreu no pedágio entre Arapongas e Rolândia. Outro foi ao longo da Avenida Gaturamo, via de acesso ao Unopar, local com maior número de inscritos. Cerca de cem candidatos não conseguiram chegar antes do fechamento dos portões da Unopar. Com isso, os mais exaltados tentaram pular as grades, porém não tiveram acesso aos locais das provas, pois as portas das salas também já estavam fechadas. A guarda municipal foi acionada para controle da situação e as pessoas que pularam as grades foram retiradas. Saiu o gabarito oficial de respostas, inclusive foi publicado já no site Fundação Nespar. E daqui a pouquinho você vai poder conferir também o link e essa informação na íntegra através do site noventa e oitofmiapucarana.com.br. Bom dia, cidade. Oito e três, vamos para as últimas informações por aqui. Atenção, tá o pastor Ednei Ascioli, fala com a gente agora. Ele não tá com coronavírus não, viu gente? Vindo dos Estados Unidos, alguns sintomas aí, mas ele explica a população aí, não tem nada de coronavírus, não com o pastor. Ele mesmo fala com a gente, agora você acompanha. Paz do Senhor, irmãos em Cristo, quero deixar esse vídeo aqui para, antes que saia alguma conversa. Eu estive no UPA hoje, coisa que há mais de 20 anos eu não fazia. E eu tive uma indicação que estou com dengue, tá? Então, eu vou fazer mais exames amanhã e na sexta-feira o exame final que vai para Curitiba. Sendo assim, repouso aquelas situações todas, né? Então, possivelmente dengue, tá bom? Deus abençoe, paz do Senhor. Foi eliminado a situação de coronavírus, tá? Para que ninguém entre em desespero, estou achando que pode ser isso. Eu não tenho nenhuma tosse, não tenho nenhum sintoma deste vírus. Deus nos guarde, quanto com as vossas orações. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Muito obrigado, pastor Ednei Ascioli. Então, nada com ele, tá bom? A família ficou preocupada também com o pessoal documentando aí coronavírus, nada disso. Segundo ele, então, sintomas são de dengue. Já está sendo medicado e já vai ficar bom também já para todo mundo, para a família. Tem familiar dele que mora, inclusive, nos Estados Unidos, tá? Agora, oito horas e cinco minutos. Vamos ver as imagens da lua ou vamos com o Rodrigo primeiro, Anderson? Você que manda aí? Dá tempo, dá tempo. Vamos ver as imagens da lua, então? A Angélica mandou para a gente essa foto. Ela estava onde? O César Neves, ela escreveu na mensagem. A Angélica estava lá no Jabuti, próximo ao Jabuti. Olha lá, fez essa imagem. Ela preferiu não ampliar, para aproximar, para não perder a qualidade. Portanto, ela quis pegar de longe mesmo aí. Temos mais imagens também aí que vieram aí da lua. Essas fotos que acabaram chegando para nós por aqui. Essa foto que você viu um pouco mais distante, que mandou para a gente, que foi o Oscavo Neto. Obrigado, Oscavo. E muita gente acabou fazendo essas fotos também, essas imagens também. O Carlos Eduardo de Freitas. É locutor, jornalista e ainda é fotógrafo. É locutor, jornalista e esportista e ainda é fotógrafo. Se liga na foto do Cadu, olha lá. Não é esse vídeo não, vamos lá para a foto. Olha a foto que o Cadu fez. Você estava tomando água essa hora, né, Cadu? Estava na academia. Estava na academia. Estava na academia. Parou o exercício para fazer a foto. Aí eu vi a lua, eu falei, vou parar esse exercício aqui que está cansativo demais. Vou ver a lua, está mais bonita. Vale a pena. Aí fiz essa foto aí. Muito bom. É isso aí. Foi o dia mais próximo da lua esse ano aqui do nosso hemisfério. Por conta disso, essa lua dessa forma. Olha lá na página da Rocaholics também, aqui de Apucarana, essa lua perfeita, linda, lá atrás da catedral, iluminando também os céus da nossa cidade. Bonitas imagens ontem. Muito bem. Algumas imagens de registros que estão aí pelas redes sociais de Apucarana. Noite 6, vamos de esporte, Anderson. É isso aí. Vamos produzir a garotinha, o Rodrigo Carvalho, no Momento Pro Esporte no rádio. No Momento Pro Esporte de hoje, nós vamos falar de um tema que é bastante polêmico. Você sabia que no Brasil as mulheres perdem para os homens quando o assunto é quantidade de praticantes de atividades físicas? Segundo pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde, no Brasil são os homens que buscam mais qualidade de vida através do esporte. Bom, nós conversamos com a educadora física Mayara Silva e ela diz que tudo isso é reflexo do que vem acontecendo nas últimas décadas. A chamada guerra dos sexos. Muitas vezes até tentando controlar o espaço entre homem e mulher, dominando algumas áreas que onde eram só os homens e hoje em dia conseguimos chegar lá. Algo positivo, porque conseguimos mais vagas no mercado de trabalho. Mas por outro lado, também se tornou algo negativo, Rodrigo. Por quê? O homem, em vista da mulher, ele tem apenas algumas obrigações. Trabalho, às vezes alguma coisa ou outra ajudar em casa, seria as despesas. E se cuidar, porque eles assim conseguem ter um tempo para si. As mulheres já não. As mulheres muitas vezes têm casa, marido, trabalho, filho. Aí tem problemas pessoais. A hora que elas vão ver o horário do dia, sempre tem uma desculpa. 53% das mulheres não se exercitam como deveriam, sendo que com os homens esse número é bem menor, cerca de 40%. Mulheres, atenção para o recado da professora. Mas vamos se priorizar. Nosso valor também existe e a gente tem que se cuidar. Vamos começar a regularizar essas coisas, colocar horário, tentar arrumar um tempinho para a gente, porque é uma hora do seu dia que vai eternizar uma vida toda. Às vezes aqueles anos que você estava perdendo, você pode começar a ganhar. Seja qual for o motivo, está na hora da mulherada buscar mais saúde, né? Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das 6h50, às 8h.